Fala aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal Weron Gamer. Estou aqui eu com o meu amigo David Vloggamer. Fala aí meu amigo. E aí galera, beleza? Estamos aí em Top World. É isso aí. Inclusive hoje a gente está fazendo uma parada bem diferente. Vai literalmente esse episódio aqui sair no meu canal e no do Weron no mesmo dia. Que basicamente galera, aqui a gente vai ter duas visões diferentes. Ou seja, vocês vão ver a visão do Weron e a minha visão no mesmo episódio. Basicamente o objetivo de hoje é a gente ir atrás do... Vai que eu falo da grão de novo. Burro. É ir atrás do dragão. É ir atrás do dragão lá de flamas. Sim galera. E é isso aí né Weron? O objetivo inicial é matar ele. Mas a gente conseguindo chegar o mais perto possível já estamos com um episódio ganho. Porque a gente vai colocar lá cada vez mais perto a estação espacial que já está aqui no meu inventário bonitinho. É isso aí. Esse bonitinho aí é... É meio canônico. Eu tô louco. Cuidado aí Weron. Maluco. Isso aí. Violência. Não tem que gravar o episódio. Opa. Nossa senhora. Caramba velho. Eu acho que nós podemos entrar lá dentro e dormir. Antes de nós continuar esse episódio. Maluco. Do nada eu ia pra trás do Ero. O maluco vivendo embaixo do chão. Aí do nada o outro mandando uma lança lá de trás. Bum. O que a gente tata e já vai pra lá. Mal começou o episódio. Começou apanhando. Ninguém morreu. É. Morreu. Mas você quase morreu. Galera esse é o primeiro episódio que o David não morreu no início do jogo. O episódio que saiu no meu canal eu também não ia morrer sabe. Mas um certo ser chamado Ero me matou né. Você tinha que apanhar. Olha. A maldade. Ih. Pera que eu vou ter que dar uma caganeira ali. Caguei. Cadê? Ah a bosta tá aqui no meu inventário. Beleza. Bosta. Bosta literalmente. Galera. Sem mais delongas. Vamos para. Flammas. Zarpar. É isso aí. Nem vi quantas estrelas eu tinha. Eu só tô com 3. E é quantas estrelas pra zarpar mesmo? 5. Nossa senhora. Eu vou ter que pôr mais também. Pra mim tem só 10 aqui. É 5 pra ir. 5 pra voltar. Eu tenho quase certeza que lá em Flamas. Eu não quero morrer. Mas. Tenho quase certeza que lá vou morrer umas 30 vezes. Então. Bom. Acho eu que 25 estrelas já é o suficiente pra ir. Eu já vou indo lá ué. Aí eu te espero lá antes de irmos. Zarpar. É difícil não encontrar. De XP. De XP. Eu não vou. Eu tô com dois negocinhos de XP aqui. Misericórdia. Eu tô pobre. Beleza. Cada um dá 5 né. É. Milagre. Aparecia aqui em Flamas e eu não morri. Geralmente quando eu venho direto pra Flamas eu já morro. Só de cair aqui. Cara. Uma coisa que a gente tem que fazer logo. Urgentemente. É uma farm. Uma mob trap. Urgente. Sim. Urgentemente. Isso a gente tá lá quase na metade né. Lá em a ilha vulcânica. Sim. A sorte é que. É que. Pelos cálculos que eu fiz não vai precisar destruir tudo. Até a rocha mãe. Porque a diferença é mínima. Com o outro modelo de farm que eu fiz. A diferença literalmente é mínima. Mas assim. A gente já quebra um tanto a mais. Né. Pra poder fazer o armazém. Verdade. Porque. Você viu a foto que eu te mandei. O que que é. Light Night Lock. Light Night Loot. É. Olha que doido velho. O negócio aqui fica piscando. Fica piscando. Essa parada azul aqui. Esqueci o nome. Essa daí mesmo. Que tá atrás de você aí ó. Esqueci o nome dessa bosta aí. O sol é? É. Ele fica piscando. Ele fica pulsando. Bizarro. Nossa objetivo aqui é chegar ao mais próximo do bós. Que tá naquela direção de lá. Dois bosta vai chegar perto do bosta. Do. Do. De Flamas. Uma coisa que eu não trouxe foi pedra. Nem eu. Eu trouxe um baú. Pra guardar coisa. Mas não trouxe coisa pra poder poder dele. Beleza. Então. Vamos tentar na raça né. Escavar e. É isso aí. É. Nós só tem que tomar cuidado com uma coisa. Sim. Aqui. O nome do lugar é Flamas. Ixi. Arrebentei. Meu senhor amado. Arrebentei mesmo a peça da armadura. Legal. E é beijo. Aí tudo já começou bem. Aqui pega fogo e tem lava. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. É. O bosta aí ele fica. Pra aquela direção lá né. Do. Daquela espada quebrada ali. Isso. Então vamos lá. Eu tô indo na maneira segura. Pra não fugir dentro da caverna. Eu tô indo atrás também. É bom que tá pegando o bloco. Tentando quebrar na diagonal. Pra não gastar tanto assim a picareta. É. E eu tô indo atrás. Seguindo. Que infelizmente eu não posso fazer muita coisa. Que minha picareta sabe. Não tá muito boa. Pra esse tipo de mineração. Um cara que vem preparado. É. Falar em mineração e encantamento. Me fala uma coisa aí galera. Quem que é o tonto. Que encanta uma enxada. De titânio. Com nível de sorte de caça. Velocidade da colheita e durabilidade. Não sei. Quem é que é o tonto. Que encanta uma enxada desse jeito. Acredito que tem um youtuber que faz isso né. É. Pro player. Pro player. Filha da mãe. O pro player. Pro player. Pro player. Pro player. Pro play. Filha da mãe. Tinha até esquecido. A memória é fraca mas. Carioca filha da mãe. A memória é fraca mas tá besteira. Eu guardo bastante coisa. É. Que não presta você guarda né filha da mãe. Claro. Então é isso galera. Vamos minerando. Porque Celeste um ouro. Só aqui agora. Galera. Pra quem tá chegando agora no canal. Que eu recebi bastante inscrito. Recebi mesmo. Graças aí a divulgação do mini world né. A ideia era eu que tava divulgado desse jeito. Queria escutar de vocês. Que que vocês gostam de saber do mini world. Pra trazer um conteúdo né. Né David. A gente aí. Sim. Pra trazer um conteúdo que a galera goste. Não adianta eu trazer qualquer coisa e. Ela não tá nem aí. É igual eu. Eu ultimamente tô gravando mapa. Mas assim. Tô gravando mapa. Porque o projeto que eu tô lá no survival. Tá meio complicado. De jeito. Tipo assim. Eu dividi em duas partes. É a primeira parte eu editei. O fato é só criar a capa. Eu tô pra postar essa primeira parte. Semana que vem aí com certeza sai. Pô. Aí eu vi vantagem. Que assim. Sem corte nenhum episódio deu uma hora e meia. Nossa. E ainda não tá pronto não. O anecer fala com corte. Aí cai pra uma hora e vinte e nove. É. Tu tá onde? Tô te caçando. Também não sei onde eu tô enfiado não. Aqui pra trás. Tô apanhando o gigante derretido aqui. Morrendo o gigante derretido aqui. Não tem sorte. Não encontrei quase nenhum inimigo ainda. Só matei acho que dois esqueletos. Então você tá com sorte. Isso aqui eu já. O inimigo tá perto de você. Ah. É azar. Pela primeira vez. Realmente. Cara. Agora que eu reparei. Não tem nenhum inimigo perto de mim. Hoje você está com sorte. Ah não. Arqueiro de enxofre. Me pôr no fogo. Eita. Rasquinho de player. Rasquinho de viciado em acetileno. Pra lá em acetileno eu vou... Essa semana tá meio complicado. Mas semana que vem vai sair uma farm aí meio bizarra. O que é? Aquela farm lá dos três negócios juntos. Ah. Sei qual é. É galera que tá curiosa aí ó. Só ficar ligado no canal do David. Tá nisso. Primeiro link na descrição hein. É isso aí gente. Porque olha. Se tem um negócio que tá me deixando meio desmotivada. Continuar aqui. É a postagem dos vídeos. E sem a inscrição da galera. E sem o apoio. Então já corre lá. Se inscreve. E eu vou chegar no bot primeiro do que ele ainda. Também tô achando. Vou morrer de dano de queda. Tô nem aí. Pode chegar lá sem armadura cara. Aí não né. Qualquer coisa nós derrotamos o boss no outro episódio. Esquenta a cabeça não. Por enquanto eu perdi só a bota. Sofreu um dano de queda agora que eu vou morrer. Tá explicado porque que tu não achou nem o inimigo. Que pariu. Tu tá embaixo da terra. Que isso. Eu tô andando aqui do nada. Eu recebo uma flechada de fogo na testa. Na altura menos. 396 menos 413. Que isso. Hoje meio dia tá bom. Eu só morrendo. Eu vou recuperar aqui um pouco da minha vida. Ah tô vendo seu nick. Já era. Caralho velho. Pera aí. Galera. Eita. Tu chegou onde que eu tô querendo chegar cara. É eu vi. O negócio é que eu caí de uma altura ali. Tô vendo. O negócio é que eu caí de uma altura ali. Vai. Ui. Você ainda. Não. Eu não sei como é que eu ainda não morri. Porque eu tô com 50 de vida. Eu não sei se foi bug. Ou que caralho que aconteceu. Olha no mapa. Olha onde que a gente tá. A gente já tá praticamente no bicho. A gente tá na ilha do bosta, cara. A gente já tá na ilha do bosta. Cara, volta, volta, volta. Fazer uma plataforma aqui pra colocar o... A estação espacial, cara. Ah, eu tô pegando... E já tá na ilha do bosta, cara. Eu tô pegando um negócio que eu gosto aqui. É. O que que você acha? O que que lendo? Boa. É que chegou um no bosta rapidinho, galera. Achei que ia demorar um... Uns 30 minutos. Não tem nem 20 minutos de vídeo. Ah. Isso aqui ia demorar um atentão. A gente tava perto. Então... É. Por falar em bosta, galera, aqui ó. Tá vendo aqui? Que tem um negócio aqui. Que se não me engano é que tem que colocar o drop. Que a gente conseguiu. Lá do Quetzalcoat. Se não me engano. Ah, tem que voltar pra lá. Tem que voltar pra lá. Você deixou o drop lá em casa, né? É isso não. Tá bom colocar o peçaão aqui, cara? Pai, tio. E aí? Eu tô aqui quebrando a sentilena aqui. Nem tô vendo se ela tá... Eu segui um pontinho verde ali. Parece que ela tá dentro da terra. Tô. Ah, tu acha que é onde que é o local mais seguro aqui desse lugar? Dentro da lava. Ah, tá. Não, porque o Golem anda na lava. Também? Bem, o Golem não morre na lava não, cara. Ih, mas que bosta, hein? É igual afogado do Minecraft. Não morre dentro da água. E a dona sem graça que eu fiz agora parou pra pensar. Afogado que não morre afogado. É. Tão inteligente que eu nem pensei, cara. É, opa. Piada ao 10. Depois eu ainda pergunto. Por que que tem um monte de gente caindo fora do meu canal? Por piada ao 10, eu estaria sem inscrito nenhum, né? É que... Bom, tô voltando pra lá, pra casa. Espero que eu selecionei o local certo. Ah, agora devia estar do nada fora da Paísa Vulcânica. Pô. Eu recebo uma pancada do Golem. É. Cara, tô só limpando o inventário. Tô colocando coisa no baú errado aqui mesmo. Cara, cadê o drop do boss? É uma... Frutinha dourada, se não me engano. Se a gente não conseguiu essa frutinha dourada, nós vai ter que plantar a árvore pra poder conseguir. Tem duas aqui, semente sagrada, né? Isso. E a pergunta que não quer calar. Onde planta isso? Boa pergunta. Vamos aí contigo. Aí, galera, ó. Semente sagrada. Eu tenho os bichos... Ah, mãe. Tem os bichos... Pode bater. Eu não vou nem falar nada, não. Uma pergunta que tu fez é interessante. Plante a semente no solo para fazer crescer uma árvore sagrada dourada. A árvore sagrada precisa crescer em terrenos largos e baixos. Devido a incapacidade de adaptação, de mudanças climáticas causadas pela força do vazio, agora está quase extinto. Cara, temos duas. Quer deixar uma guardada aí? Vem, só levar uma pra lá? É melhor, né? Vai guardar a sua ou a minha? Guardar a minha aqui. Eu já tô perto dos baú mesmo. Eu vou guardar aqui. Beleza. Galera, então só fazendo um check aqui do meu inventário. Eu acho bom você fazer também, David. Estou com elmo, estou com armadura, estou com perneiras e com a botinha. Bom, eu tô com elmo, tô com armadura, tô com perneira, tô com manto de 4.399, manto do futuro. É, mas não tô com sapato. Eu acho que sapato não faz tanta diferença, sabe? É, sapatinha feita, arco tá na mão, melancia pra restaurar 10 pontos de vida tá na mão, abóbora pra restaurar 30 de energia tá na mão e uns pãezinhos tá na mão. O que você tem de alimento aí? Dois packs de melancia, dois packs de pão. Acho que eu tô com o básico pra tentar sobreviver. Então, simbora matar o boss, galera. Simbora matar o bosta. Paradinha. O que que fala aqui? Estela da Coragem. Chegou a ler? Nada. Estela da Coragem. Heróis destemidos lutam contra o mal e protegem sua casa. A espada da vitória se tornou sagrada e caiu na terra das chamas. Gigantes estão entrincheirados e ocupam os tesouros do mundo. Aí é 10. A Estela, princesa do Solária. Só clicar aqui no negócio, já chamei o boss, cara. É, eu só vi o negócio aqui. Alguém quer roubar meu tesouro. Cadê tu, caramba? Olha pra cima. Olha pra cima, cai na lava. Beleza. Meu Deus, que susto, velho. Perfeito, ainda bem. Deixa eu comer alguma coisa. Acertei. Cuidado, ué. Voei, voei. Que... Meuuu. Eu tô pulando, velho. Tá voando, cara. Bug. Bug. Tem um esquilo aqui. Eu só enverguntei o boss de uma vez, né? É, eu conjurei ele pra ver se eu ficava vivo. Pô, eu não tô acertando uma, velho. Acertei só uma. Tá vendo atrás de mim? Vou aumentar a minha renderização, que o boss tá saindo da minha visão. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Corre, Berg. Corre, Berg. É calofante. É que a gente tá quebrando o cenário inteiro. Depois vai ficar horrível pra... Ah, vai. Ele me... Cara... Acredito nisso. Que? Morreu de novo? Morri, mas o dragão me tirou com a bunda. Hum, meu elefante já era. Eu também. Foi de base. Cara, o dragão mirou em você, descosta pra mim, e lançou uma bola de fogo. Beleza. Ele peidou fogo em mim. Tá certo. Olha a merda que eu quero aprontar, velho. Eu quero aprontar. Acertei bola a bolha dele. Miiiil. É bom que ele tá te mirando. Da mãe, né? É bom que ele tá mirando você agora. Eu só enfrentei esse boss uma vez na vida. Duas vezes agora. Eu vou ser sincero com você. No survival, tá sendo a primeira vez que eu enfrento esse bicho. A próxima hardcore já era. Já teria morrido por ele muito tempo. Morri por o xamã de veneno duas vezes. Eu vi meu maluco lá comentando lá. Engraçado que o Hério morreu pelo mesmo bicho duas vezes. É. Tá acontecendo. Boa, Hério. Matamos. É isso aí. Agora resta bem o seguinte. Quem deu a flecha certeira? Foi eu ou foi você? Uma vorre de longe. Eu sou o senhor de flamas que estava sendo selado. Removo o selo para limpar flamas. É preciso de chifre de magma. Chifre de lava. Eita. Cristal de lava. Eita. Daquele meme do cara falando. Eita. Ela conseguiu dois blocos de ouro. Dois blocos de diamante. E um núcleo de energia e estação estrela. Como é que quebra essa espada aqui? Quebrei. O que? A espada. A espada. É. Tem que fazer essa espada. Espada de chama quebrada. A espada quebrada é deixada por um antigo herói ao lutar contra monstros do mal. Entrelaçada com a magia de coragem Legend. Afirma que a espada do herói é um dos artefatos sagrados do altar vulcânico Miras. Beleza. Tem que ir na ilha vulcânica. Chamar o outro boss lá. Não é isso? Pelo que eu entendi. É. Sabe a semente? Você planta. É. Tem que pegar a semente. Plantar a árvore. Sim. Tem que matar o boss de horas também. O fruto. Tem que pegar o item de horas. Sim. O fruto que for gerado dessa semente. É o primeiro artefato. Para colocar lá. A espada é o segundo. E o... O horas é o terceiro. Eu esqueci o nome do diogo. O horas lá. Acho que é colosso de horas, né? Acho que é isso. Então. E o dele é o terceiro. É. Pergunta. Não sei se nessa atualização tem. Eu não pesquisei isso. Os outros dois dragões de flama existem ainda? Pior que eu não sei, viu, era. Boa pergunta, né? Por quê? Pera, comentem aí. Ele tá falando ali. Checar a pedra de magma. É que isso daqui é o selo, né? Quando tu junta esses itens. O chifre de magma. O pedra de lava. E o cristal de lava. Você conjurava o segundo. O que era o dragão magma. Tinha o dragão, o dragão magma e o dragão não sei o que lá das quantas, né? Cara, vamos juntar esses itens aí depois. É uma trabalheira fazer isso. Sim. Tá na vez certinho isso aí, Wery. Porque é foda. É, o chifre azul, o chifre vermelho é muito chato de fazer. Tem muitos itens. São 100 itens de algumas coisas aí. Outra coisa. Aquele meme em que literalmente os heróis salvaram o dia, porém deixou a cidade tudo quebrada. É, então. Quero ver quem é que vai consertar isso aqui. O elefante tomou uma pancada que não tancou. O elefante sumiu e eu morri. Igual eu, Wery. Até a hora lá que eu vi do nada, o elefante foi mandado pra cima no além. Só vi o elefante morrendo. Eu fiquei embaixo e o elefante foi. Antigamente, a montaria tomava o dano pela gente, né? Eu acho que hoje em dia não tem mais isso não, cara. Acho que todo mundo toma dano junto. Não, tipo assim, se você tiver montado na montaria, ela toma dano. Mas assim, do jeito que aconteceu comigo, nós dois tomou dano. É, comigo também. O maluco foi arremessado pro além, velho. Só vi o bicho morrendo. O bicho indo. É, o bicho indo, literalmente. Não é nem o bicho vindo, né? É o bicho indo. É. Outra coisa também que eu tô aproveitando é o seguinte. Essa área do dragão aqui é uma área gigantesca que, olha, o que tem de acetileno e ouro aqui que eu tô vendo, não tá escrito. Tá ficando todo acetileno, cara. Tá ficando todo acetileno. É igual eu. Quando tem acetileno que eu tô vendo aqui, eu tô catando. Dizer que o Vinicius XIII cheira redstone. E eu vou começar a cheirar acetileno. É perigoso ter gente achando que eu cheiro acetileno. Porque os trem maluco que eu projeto... Considera os trem que tu faz maluco mesmo. Cara, quem fala pra limpar uma área gigante na ilha vulcânica? Pra fazer uma farm? 100%. Quem destrói ao invés de uma montanha? 3 montanhas. É. Tem que destruir 13. 13. Boa ideia. Falta só 10. É. Não, eu só tô tentando entender o seguinte. Qual o nível de maluquice de uma pessoa pegar uma enxada e encantar uma enxada de titânio com nível de sorte de caça, velocidade de colheita e durabilidade? Não, qual o objetivo dessa pessoa pra encantar uma enxada? Não, é complicado. É isso que eu tô tentando raciocinar que eu não entendi até agora. Bom, mas eu acredito no cara que ele tem um motivo bem... alguma coisa incompreensível para erros mortais. É uma raça absoluta. Além da consciência. Além da consciência. Pelo menos uma notícia que me deixou alegre hoje foi o seguinte. O meu perfil no Quai bateu 13k. Aí sim. 13k. E aí eu vi vantagem. É que você tem o Quai e você tem o TikTok, né? TikTok eu tinha. Tinha, tem mais não? Não, os vagabundos me deu a vídeo diretriz. Só porque eu postei dois memes. Um do Ando Amo e a Gorda arrebentando a casa e o outro do... Era tipo assim, era tipo um comercial, sabe? O segundo. Era tipo assim, a pessoa colocava um aparelho lá na moto. Que aí você não tinha como você pegar e andar com a moto. Chega um carro com dois ladrões. O ladrão pega a moto se segurando e vai embora com o carro. Nossa. Por causa desses dois memes, eu tomei dois avisos de diretriz de comunidade no TikTok. Se eu tomar o terceiro, eu não posso mais postar vídeo. Aí eu falei, beleza. Fiz um vídeo mostrando a cara, dando a cara, tapa, desabafando e sumi do TikTok. Galerinha, hein, o David? Depois dá uma olhada nisso também. Cristal da vida. A gente precisa fazer esse cristal da vida e cristal da lava, né? Pro ovo lá, magma. O cristal de lava, ele precisa de quatro pedras do alvorecer e dois cubos de cianite. Ah, tá. Precisa do cristal da vida, cristal de lava... Cristal de lava e precisa de uma outra parada que eu esqueci o nome agora. Depois a gente pode dar uma olhada lá de novo. O cubo de cianite e a pedra do alvorecer eu acho que a gente consegue. Fora que tem aquele bug lá, o Eric. Não é? Pode usar e abusar dele. Ah, sim, sim. Inclusive essa semana aí vai sair um vídeo meu explicando desse bug aí. Claro, dando os créditos ao descobridor original. Mas assim, vai sair um negócio aí. Descobridor original. É bom plantar num local distante. Lembra que falou que ela cresce grandona? E outra coisa também que falou. Tem que ser numa altura baixa. Eu acho que não pode plantar aqui. Vou cortar umas árvores aí. Eu acho que a Jubinélsia não vai poder achar ela quietinha aqui, né? Ah, isso daí é a árvore bugada sagrada. É. Vou quebrar a árvore em volta dela, mas ela eu não vou quebrar. Vamos aqui levar um buraco no chão. Chega aí, David. Vamos fazer isso juntos. Vamos lá. Buraco que eu acabei no chão subiu? Não, tá aqui. Buraco tava atrás do hélio. Agora é o que falou lá. É esperar. Esperar, porque ele não aceita... Fertilizante de pé. É imundo mesmo, né? Que pode de pé e da gente caca. É imundo, mas não é exagerado, não. Árvore sagrada, né? É. Você vai assustar com o tamanho dela. Eu imagino. É grandona ela. Mas assim, uma decoração e tanto também pro mapa. Galera, matamos o boss de Flammage, enfim. E agora a gente matou e a gente matou junto, né? Cada um a sua visão. Isso, então passem lá no canal do David. Primeiro link da minha descrição aí. Se você estiver assistindo aqui primeiro, passe lá depois, né? É. Se você estiver assistindo lá, passe aqui depois. Justamente, né? O que eu ia falar agora. E o mais importante, né, galera? Independente de qual canal esteja, se inscreva. Por favor. Isso aí. Só se inscreve. Se inscreve. Ó, ó, ó. Ó. Aí o que eu falei, Wery? Olha o tamanho do negócio. Olha lá em cima. Eita, nozes. Então, a gente finaliza esse vídeo aqui com essa árvore gigante. Bonita pra caramba. Sim. Dá pra plantar outra, né, aqui em volta. Dá. Outra semente. Agora a gente tem mais ou menos a noção do espaço que ela ocupa. Essa árvore aqui tá quase do tamanho daquela farm de lá. Sim. Bom, galera. Mas, então, é isso aí, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Então, no mais, é isso aí, né? Fiquem com essa visão dessa árvore. Muito obrigado pela presença de todos. Não esquece de deixar o like, de comentar e de se inscrever se você não é inscrito. É isso aí, galera. Porque dá trabalho fazer esse tipo de conteúdo. Por mais que seja simples, dá trabalho. É verdade. Bom, valeu. É nóis. E fui. Falou. Falou. E foi. E foi. E foi. E foi. E foi. E foi. E foi.